Então, apenas complementando o que a gente vinha falando no vídeo anterior, há uma ideia na filosofia, alguns epistemólogos adotam o chamado contextualismo epistêmico. Contextualismo, como o nome diz, que diz que a coisa é relativa a distintos contextos, mas não é contexto, eu estou na sala, eu estou na cozinha, eu estou no banheiro, não é isso. Não é contexto diz respeito a contextos epistêmicos. Então, um contexto é o contexto da ciência ou da academia, do departamento de matemática ou do departamento de física. Outro contexto é o contexto da vida comum, quando você está calculando as suas compras, etc. Outro contexto é o contexto da academia, agora academia de ginástica, não academia da universidade. Eu vou dar um exemplo engraçado, mas quando eu comecei a estudar na universidade, eu comecei o curso de engenharia e foi meu primeiro curso. E todo mundo que entra no curso de engenharia toma um choque brutal quando vai estudar cálculo. Não sei se vocês já viram cálculo, mas você acha que entrou num local em que as pessoas são uma espécie, uma mistura de extremamente estúpidos e gênios ao mesmo tempo. São estúpidos porque você tem que provar coisas que parecem estúpidas para você. Por exemplo, na minha primeira semana do curso de cálculo, eu tive que provar o seguinte teorema, que 0 mais 0 é igual a 0. Isso mesmo, 0 mais 0 é igual a 0. Mas como? Como que alguém precisa provar uma coisa dessa? É porque eu fiquei chocado, porque eu estava movendo de um contexto em que eu justificava... Eu justificava... Justificava... Justificava algo da seguinte maneira. Se eu tomei... Se eu fui a um bar, tomei 0 cervejas e comi 0 salgadinhos, então o meu consumo total foi 0. 0 cervejas mais 0 cervejas é 0. Esse era o meu contexto usual em que eu justificava... Como eu justificava a lei de 0 mais 0 é igual a 0. Mas eu passei por um outro contexto, que era um contexto em que os matemáticos... O contexto do conhecimento humano... O contexto que tinha um critério de justificativa, que é o critério matemático. Então, na prova de cálculo, não adianta você escrever, né? Tipo, Vila César, 0 tartaruguinhas mais 0 passarinhos é 0 animaizinhos. Não adianta você escrever isso na prova de cálculo, você vai se ferrar. O que você tem que fazer na prova de cálculo, ou aquilo que é aceitável na prova de cálculo, é usar os axiomas ou postulados dos números reais, né? Para derivar ou para provar que 0 mais 0 é igual a 0. Ou seja, são dois contextos diferentes em que contam dois tipos de justificativas diferentes. Isso aqui é apenas um exemplo da noção de contextualidade ou contextualismo epistêmico. Ou de como alguns filósofos acham que aquilo que conta como uma justificação é relativa ao contexto. E num contexto, por exemplo, nós vamos ver isso mais adiante... A gente não vai estudar o contextualismo nesse curso, tá? Não adianta, não precisa... Quem não gosta do contextualismo não precisa se apavorar. Quem gosta do contextualismo não pode ficar felizinho. Nós não vamos estudar o contextualismo. Isso é lá para frente ou para cursos de pós-graduação. Porque o contextualismo tem uma elaboração muito mais refinada do que essa que eu estou dando aqui. Isso aí é apenas a ideia básica, né? E nós não vamos estudar o contextualismo. Nós vamos estudar a epistemologia dentro de um contexto mais clássico. Ou tem justificativa ou não tem, tá certo? Ou seja, nós vamos considerar que não tem um grande contextão, que é o contexto mais rigoroso possível, que é o contexto da ciência, né? E é nesse contexto que nós estamos falando de justificativa ou não. Agora, mesmo dentro desse contexto da ciência, vocês vão ver mais adiante, que há divisões. Há, digamos assim, há aquilo que é aceitável como justificativa para um físico ou para um engenheiro não é aceitável como justificativa para um matemático. Mas isso tem a ver com a natureza das teorias matemáticas por oposição às teorias da física, por exemplo. Uma das coisas que, quando você entra na universidade, quando você está fazendo o vestibular, você tem esse rótulo, ciências exatas versus ciências humanas versus ciências biológicas, né? Vocês vão ver que esse rótulo é muito artificial, tá? Ele só serve mesmo para organizar as provas do vestibular. Ou só serve assim para dizer, apareceu número e símbolo, então é ciência exata. Apareceu só conceitos, palavras, históricos, coisas assim, então é ciências humanas. Apareceu símbolozinho, então é ciência humana. Isso é tudo cascata. Tudo não é assim que a coisa funciona da perspectiva da teoria filosófica do conhecimento. Vocês vão ver que algumas chamadas ciências exatas, como a matemática, ela tem muito mais afinidade com algumas ciências humanas, como a filosofia. Então, a filosofia está muito mais próxima da matemática do que a matemática está próxima da física ou do que a filosofia está próxima, por exemplo, da ciência política. Isso, mais adiante, a gente vai discutir. Essa diferença entre as ciências e diferenciação no que diz respeito à justificativa. Isso tem a ver com algum daqueles binômios famosos da filosofia, que a gente vai estar estudando aqui também, de ciências a priori versus ciências a posteriori, ou ciências empíricas versus ciências que dizem respeito a verdades necessárias. a contingente necessário, ou a priori a posteriori, sintético analítico. Tem uma série de binômios aí famosos na história da filosofia que nós vamos estudar aqui e tentar aplicar. Bom, antes de prosseguir, a gente deveria... Quer dizer, nós vimos aqui, uma coisa que esteve, uma concepção, uma teoria que esteve implícita em boa parte do trabalho dos grandes filósofos do conhecimento, Kant, Descartes, Carnap, no século XX, Quine, o próprio Wittgenstein, e os chamados empiristas britânicos, Hume, Locke e Barclay, embora Barclay fosse irlandês, e outros, muitos outros aí nessa lista, muitas outras pessoas, muitos outros grandes filósofos que se preocuparam com a noção do conhecimento. De uma maneira ou de outra, essa ideia da concepção tripartite esteve implícita. Então, havia essa busca pela justificativa, busca pela noção de justificativa racional. Mas antes disso, um dos itens da justificativa racional, um dos itens, perdão, da concepção tripartite, é esse item de verdadeiro. De alguma maneira, a noção de conhecimento e a noção de verdade andaram juntas. Então, não dá para falar que você conhece algo, ou sabe algo, se esse algo é falso. Se algo é falso, imediatamente, não se cabe falar de conhecimento. Por mais que você tenha uma crença, por mais que... Por exemplo, suponha que você tenha uma crença, e que ela seja muito bem justificada. É um pouco difícil imaginar isso, mas há casos assim. Suponha que eu... Todos os dias da minha vida, de manhã, o sol nasceu. Então, eu conto com a presença do sol em todos os dias da minha vida. Aliás, a noção de dia é derivada dos movimentos do sol. E amanhã, eu tenho uma firme crença de que amanhã o sol vai nascer. Essa crença é tão firme que eu estou planejando toda a minha vida, pensando, contando com esse fato, que amanhã o sol vai nascer. Essa crença é muito firme, e essa crença é incrivelmente bem justificada, porque todos os dias da minha existência até agora, todos os dias da história da humanidade, foram dias em que o sol surgiu. O sol surgiu no horizonte, fez um movimento de 12 horas até se pôr, e passou 12 horas escondido. Então, essa crença é muito justificada, que o sol vai nascer amanhã. Mas e se por um acidente brutal do universo, já que nós estamos nessa época de catástrofes imprevistas, suponha que de hoje para amanhã vai ter, sem que eu saiba, sem que ninguém saiba, vai haver um colapso das leis do universo. O sol vai explodir, o sistema solar vai deixar de existir, entre hoje e amanhã. Então, hoje, a minha crença firme, tão firme quanto pode ser, de que o sol vai nascer amanhã, é uma crença extremamente bem justificada, só que é falso que o sol vai nascer amanhã. Suponha que seja falso que o sol vai nascer amanhã. Dá para dizer, nesse caso, que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Não. O que eu tenho, nesse caso, é uma crença que é bem justificada, mas não tem conhecimento aí. não tem conhecimento, porque eu estou crendo em uma coisa falsa. Então, vejam que vínculo estreito tem a noção de conhecimento com a noção de verdade. Quando você tenta separar essas duas coisas, você cai em absurdo. Tenta fazer um testezinho de que você está falando um absurdo, é falar uma coisa do seguinte tipo. Eu sei que algo e este algo é falso. não soa paradoxal? Eu sei que o sol vai nascer amanhã e é falso que o sol vai nascer amanhã. Ou eu sei que o... sei lá, a pandemia vai acabar daqui a uma semana, mas é falso que ela vai acabar daqui a uma semana. Há uma certa contradição aí, há uma certa repulsa em falar em saber ou conhecer e dizer que algo é falso. porque a noção... Aqui o que nós temos é que o conceito de conhecimento está muito intimamente ligado ao conceito de verdade. Um conceito de conhecimento puxa o conceito de verdade. A verdade não puxa o conhecimento, porque algo pode ser verdadeiro sem ser conhecido. Também tem isso. Algo pode ser verdadeiro sem ser conhecido. Agora, algo ser conhecido sem ser verdadeiro não dá. Não dá. É muito difícil. Só menos você tem uma... Você está pensando em algum outro conceito que não é o conceito de conhecimento. Você está pensando em um conceito, sei lá, de prática antropológica, crenças, etc., mas não é o conceito de conhecimento. É outro conceito. Mas o conceito de conhecimento estrito puxa, está irremediabilmente ligado ao conceito de verdade. Então, um exercício preliminar, vamos esquecer conhecimento em primeiro lugar e vamos pensar em que tipo de coisa nós dizemos... O que é isso, então, que pode ser verdadeiro ou falso? O que são as coisas que são conhecidas? O que são as coisas que são verdadeiras ou falsas, então? Um objeto... Então, que tipo de... Vamos pensar agora. Uma coisa muito geral. Uma coisa muito geral. Fazer uma reflexão muito geral. Que tipo de coisas são as coisas que são verdadeiras ou falsas? Será que um objeto é verdadeiro ou falso? Essa caneta é verdadeira ou falsa? Que sentido faz dizer que a caneta é verdadeira ou falsa? Eu tenho um objeto na minha frente. A caneta... O objeto em si está existindo aqui. Ele não é nem verdadeiro nem falso. O que é verdadeiro ou falso são as opiniões que eu tenho. Enfim, as impressões que eu tenho a respeito desse objeto. Eu posso apresentar isso aqui como uma caneta e, na verdade, não sei caneta. Eu posso pensar que isso aqui é caneta, mas, na verdade, não é caneta. Mas o objeto em si, ele é simplesmente um objeto. É uma massa de átomos e não faz sentido dizer que é essa massa. Essa massa de átomo é verdadeira ou falsa? Às vezes a gente diz, ah, mas o uísque que eu comprei, o uísque paraguaio, era falso. Olha, não é o uísque que você comprou que era falso. Porque o uísque é simplesmente uma substância química, é um... moléculas de álcool, no caso do uísque paraguaio, moléculas de álcool com anilina e aromatizante, da mesma forma que o uísque escocês são moléculas de álcool com moléculas de malte, de não sei o quê, mas cada um em si é uma substância química. Não faz sentido dizer que uma substância química, você não faz sentido dizer que o uísque escocês, enquanto um líquido composto de álcool e moléculas de um certo tipo, é mais verdadeiro que o uísque paraguaio, que é composto também de álcool e de moléculas de um outro tipo. Também não faz sentido dizer que o querosene é mais verdadeiro ou mais falso que qualquer uma dessas coisas. Por quê? Porque enquanto o corpo material, enquanto o líquido, não faz sentido... não é nem verdadeiro nem falso, ele simplesmente é. É o que ele é. O que é verdadeiro ou falso são as suposições que eu faço a respeito daquela substância. Então, não é o uísque paraguaio que é falso, é a minha crença de que aquele uísque foi produzido na Escócia, ou de que aquele lá é o uísque. Então, não é a coisa, um objeto em si mesmo não é nem verdadeiro nem falso. Então, no plano das coisas, a verdade ou falsidade não está no plano das coisas, no plano dos objetos. Mesma coisa no plano dos conceitos. O conceito de vermelho é verdadeiro ou falso? Não faz sentido. O conceito de brasileiro, verdadeiro ou falso? Também não faz sentido. Continuamos no próximo vídeo.